Hello, minhas lindezas! Quem vai ficar com o cabelo liso, faça chuva ou faça sol, levanta a mão. E pode levantar mesmo, gente, porque no vídeo de hoje tem várias dicas. Tanto de como você fazer a sua escova, a sua chopinha, prolongar esse efeito liso e reduzir o frizz. Mesmo naqueles dias críticos, naqueles dias úmidos, como praticamente todos os meus dias aqui em Santos. E também naqueles dias chuvosos. Daí você imagina, né? Se nos dias complicados o cabelo já fica liso e lindo, imagina no dia que faz sol, é só alegria. Mas bora começar nosso vídeo! A gente bem sabe que pro cabelo ficar liso, bonito, precisa de calor. Calor do secador, calor da chapinha, calor é legado, acho cabelo lindo, mas tem que cuidar, né, gente? Então termoproteção é sagrado e que ela faça parte da sua rotina de cabelo liso. Então eu separei aqui uma dica, gente, porque o produto que você vai usar pode interferir muito no resultado. E hoje em dia, no mercado, a gente tem produtos que prolongam esse liso, que é o caso de hoje. Dessa linha Keratin Intense de 3CM, que é maravilhosa pra quem ama liso. Por quê? O shampoo, ele já começa com a queratina na composição, que vai atuar na fibra do cabelo, estruturar melhor essa fibra do cabelo. E depois o condicionador, ele também já tem o fator do termoativado. Ele tem um componente que é ativado com o calor do secador e da chapinha e já vai deixar aquele liso e lindo. Então você sabe que melhora a textura, melhora o resultado e já trata da fibra do cabelo pra deixar, assim, bem disciplinado. Depois a gente tem esse produtinho que complementa a linha, que é o creme de tratamento Keratin Intense, que tem a tecnologia Thermoflex. Então isso daqui é ativado com a chapinha, mas eu também gosto de passar pra fazer a escova. Então eu ponho uma pequena quantidade na minha mão e espalho por todo o cabelo. Eu gosto de pentear depois, gente, porque eu acho que ajuda o produto a espalhar melhor e deixar mais uniforme. E aí a gente tem os nossos truques de como fazer a escova, de como fazer a chapinha. Por exemplo, as escovas que tem o diâmetro mais largo, elas são ótimas pra deixar aquele liso mais retinho, porque elas não modelam tanto. E eu gosto bastante desse tipo de escova que tem esse alumínio furadinho, que faz o vento do secador entrar e aquece. Então isso é um fator a mais pra deixar o nosso cabelo liso. Então joga o jato do secador, gente, sempre pra baixo. Você já vai abaixar todos os fiozinhos e puxa bastante com a escova. Depois você faz aquele vai e vem com a escova várias vezes, até você conseguir o efeito que você deseja. Então é assim, essa linha que eu mostrei pra vocês, gente, deixa o cabelo já mais liso, é mais fácil de fazer a escova. Gente, eu acho que a vantagem, pelo menos pra mim, é que esses ativos, eles ficam no seu fio por até 7 dias. Então é aquele liso que dura mesmo. Mesmo que você lave, já vai ser muito mais fácil de fazer a escova, a chapinha vai durar muito mais e o frizz diminui bastante também. Mas a chapinha, gente, é indiscutível, né? As brasileiras adoram, eu também gosto, porque eu acho que dá um acabamento mais bonito. Mas tem que ter cuidado pra passar, gente. Não adianta ter a melhor chapinha do mercado se você não usar da maneira correta, porque isso pode danificar o seu cabelo, mesmo usando a termoproteção. Então é importante que você passe a chapinha rapidamente. Então pega uma mecha com pente pra evitar que você queime sua mão quando for segurar, depois que passar a chapinha. Então vai passando de forma rápida. Não fique enrolando no meio do caminho. Então são várias vezes rápidas. Isso me ajuda bastante a conseguir esse efeito liso. E liso e duradouro, olha só. Praticamente não tem aqueles fiozinhos arrepiados, o cabelo tá super alinhadinho e tem brilho, que é isso que a gente quer. E aí, minhas lindezas? Agora sim, tá vendo? Junta vários truquezinhos, alguns produtos que te ajudam na função e você vê que o resultado é bom. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Aproveita pra passar lá no canal All Things Hair, que tem muita dica, muito conteúdo sobre cabelo. Tem penteado, tem passo a passo. E se você gostou da dica e for usar, e der certo, usa a hashtag All Things Hair pra gente ver como é que ficou. Um beijo no seu coração. Obrigada por estar aqui mais uma vez. E agora eu vou embora lisa. E pra onde quer que eu vá, eu vou voltar lisa também. Beijo, minha gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.